Salve a todos, com a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Deus por essa oportunidade, estamos aqui, junto com os irmãos, no 42º aniversário dos jovens, e nós queremos deixar um recílio para a vossa meditação, em 1º de João, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, eu vos escrevi em paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi em jovens, porque sou esporte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste de uma vida. Glória a Deus. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo. Amém. 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 A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Como a noite eu sei Sim, eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver assim como ele é Ah, eu quero ver Vou voar, vou atravessar este véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ver Aleluia! Aleluia! É como um sonho Lindo Ah, eu quero ver Eu sei É como um sonho Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver